Deputado Capitão Augusto, por favor. Deixa eu até pedir para a Vossa Excelência para que permaneça aqui. A Vossa Excelência que é o autor desse requerimento. Eu estou vindo aqui realmente para prestigiar, para participar disso aqui. Dizer a todos os guardas municipais aqui presentes, da Nação Azul, que estão muitíssimo bem representados, tem inúmeros amigos aqui na Câmara dos Deputados. Vou destacar o próprio Lincoln Portela, que está como presidente da Frente Parlamentar das Guardas Municipais, e o Cabo Sabino, que é o autor desse requerimento, que é uma pessoa que realmente defende todos vocês aqui com unhas e dentes. Então, Sabino, eu só vim aqui mesmo para prestigiar esse evento, parabenizar a iniciativa de fazer esse requerimento. Pautei assim que chegou na Comissão de Segurança, aprovamos já na semana seguinte. E hoje a gente vê esse plenário lotado, participação do Brasil inteiro, para ver o interesse realmente das guardas municipais em projetos como a PEC 275, que tramita aqui na Câmara dos Deputados. Então, Sabino, continue na presidência, eu estou aqui só para prestigiar mesmo o evento. Obrigado. Nós é que agradecemos. Obrigado, presidente. Nós é que agradecemos o carinho, o respeito do senhor, por toda a categoria, por voto de vossa excelência.